Com uma sala fixa, exclusivamente direcionada à arte, o Shopping de Patos de Minas vem apresentando para a cidade diversos artistas e escolas que trabalham com pinturas e exposições. Durante quase todo o próximo mês, a Escola de Arte Moisés Salvador terá a chance de mostrar seus trabalhos para o público. Com quadros diversificados e cheios de vida, Moisés se orgulha do trabalho que vem realizando há anos com seus alunos. Eu quis trazer uma proposta diversificada, lancei a proposta para os alunos, cada um produziu aquilo que gosta. A gente tem desenho, lápis, aquarela, pintura em tela a óleo, pintura em tela acrílica, tem pintura em folha, madeira, cabaça, telha, vasilhas de cerâmica, então tem muita coisa legal. A exposição tem mais de 40 obras, então os alunos ficaram muito empolgados, abraçou a causa e eu acredito que todos que visitarem vão gostar muito. Com uma ampla variedade de estilos de pintura, a escola atraiu alunos de todas as idades, desde os mais jovens com apenas 6 anos até os mais experientes com 70. A exposição tem como objetivo principal promover a apreciação e valorização da arte e de quem a pratica. É uma das coisas que eu falo com as pessoas que me cercam. A arte tem um poder de curar, de restaurar. Então os meus alunos já entenderam isso, porque eu explico muito que ao invés de levar a aula como algo técnico, algo para aprendizado só, ou como um cargo de ter que aprender, leve como terapia. Porque a arte ela te faz jogar para fora as emoções. As crianças eu percebo que quando chegam agitadas, com algum problema emocional, a arte ela vai trabalhando ao ponto dos próprios pais falarem, Moisés, o que está acontecendo? Mas esse é o poder da arte, de transformar. E eu sei que em todas as áreas, tanto da música, como da dança, do teatro, a pintura, o desenho, tem esse poder de restaurar a essência da pessoa, de centralizar a mente da pessoa. E fora que são duas horas desconectadas desse mundo, de tecnologia, de ter que ficar em atividades que ocupam a cabeça e nos distanciar às vezes dessa paz que a gente tanto precisa. E fica um convite para que a população possa prestigiar a mostra dos trabalhos. Para os interessados, alguns quadros também se encontram à venda. A exposição começou no dia 19 e vai até o dia 20 de julho. As portas estão abertas de 10 da manhã às 10 da noite. Então é um prazer, é uma honra para nós, para os alunos, receber vocês aqui, né? Fazem foto, marque a gente nas redes sociais, divulguem, porque está valendo muito a pena. Não é porque os meus alunos não, mas está valendo muito a pena. A arte é uma linguagem universal, que transcende barreiras, culturas e línguas. Através da pintura, podemos expressar nossas emoções, estimular nossa imaginação e questionar o mundo ao nosso redor. É muito importante também que seja incentivado os espaços acessíveis destinados à arte, para que pessoas tenham acesso e possam apreciar o trabalho de grandes artistas. Então, vamos lá. Música Música Obrigado.